Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje, mano, eu recebi um negócio da Dom Luiz. Primeiramente, obrigado. Gente, olha isso que eu recebi da Dom Luiz. Pera aí, ó. Gente, que coisa maravilhosa. Dom Luiz Dulce de Leite Cream. Mano, lembrando, desde 2016 ali, ó. Gente, só lembrando pro meu público que esse aqui é um conteúdo mais 18. Essa bebida aqui é uma bebida alcoólica. Então, mano, somente maior de 18, tá? E lembrando também, quem quiser só dar uma olhada, conferir como é que é, o que que tem. Link tá na descrição, o Instagram deles também, confere lá. Mas a gente vai tá provando isso hoje. Lembrando, aviso que é pra maior de 18 anos, beleza? Aí deixa o like. Mas enfim, já segue a gente nas redes sociais aí. Arroba Rafa Nunes aparecendo aí basicamente. E arroba Dom Luiz também aparecendo aí basicamente. Enfim, eu recebi há um tempo, mas somente agora eu vou conseguir provar. E lembrando, só pra constar, lacrado, ó. Tá lacrado. Pra dizer, ah, o Rafa abriu, bebeu e já ia. Não, mano. Tava guardadinho. Deixei no congelador hoje aqui, ó. Tenino pra gente provar. Inclusive, ó. Separei um copo. Não é o copo que eu queria, mas tá aqui pra provar, né, mano? Um pouquinho. Mais uma vez, lembrando, você tem que ser maior de 18 anos pra consumir esse tipo de bebida. Porque é uma bebida alcoólica, por mais que seja com doce de leite cream. Mas enfim, gente. Cara, eu agradeci então a Dom Luiz por me mandar. É o primeiro conteúdo deste tipo, né? Mais de 18, né? Que eu tô criando. Então, achei bem legal que eles confiaram em mim. Lembrando, gente. É um coquetel alcoólico. Em bruxa brasileira, né? Esse aqui tem 13% de álcool. E eu achei muito legal, mano. Olha aí, ó. Os ingredientes atrás. Eu vou mostrar o site. Não contém glúten e contém lactose, tá, gente? Tem até um aviso, gente. Evite o consumo excessivo de álcool. Venda proibida pra menor de 18. Ó, não sou eu que tô adiantando a garrafa. Mantenha refrigerada após abrir. Armazenar entre 5 e 25 graus. Consumir em até 30 dias. Enfim, gente. Hoje vai ter um churrasco lá em casa. Eu vou mandar todo mundo provar, mano. Não sei se vai entrar pro vídeo. Mas eu vou mandar a galera provar isso aqui da Dom Luiz. E dar o feedback pro videozinho. Que tal? Gostaram, né? Mas enfim. Primeiro vai ser só eu. Mas como eu falei. Tá lacradinho. Eu vou abrir aqui agora. Se eu conseguir com a mão. Não, peraí. Conseguimos aqui com o auxílio de uma chave. Ó. É muito simples, gente. Eu errei o negócio. Finalmente consegui abrir. Eu fui pegar a teijurinha lá pra abrir aqui, mano. Mas enfim. Ó. A tampinha. Super simples. Gente, essa embalagem deles aqui, ó. Esse símbolo. É simplesmente incrível. Dom Luiz. Do Chirilete Cream, mano. Desde 2016. Dá. Aquela chacoalhada. Vamos aqui, ó. Fazer. Hum. Vamos ver o cheiro. Cara, o cheiro disso aqui é simplesmente incrível. Vou botar aqui pra vocês, ó. Primeira mão. Eu quero aqueles copinhos, mano. Eu vi que eles tem ali no site. Eu vou estar mostrando depois. Ó. Fechei. Deixar aqui, ó. Você tá maluco do meu ladinho? Gente, o cheiro é muito bom. Lembra muito o creme de leite, ó. Cor dele. Vamos lá. Degustation. Vamos ver o que eu acho. Mano. Isso daqui é muito bom. Nossa senhora. É um chotezinho mesmo, gente. Porque é bom. Cara, é um... É o que eu posso dizer pra vocês. Essa senhora. Tu sente o doce de leite? Mas tem o teor alcoólico. Tu sente o álcool. Tu sente o álcoolzinho aqui, ó. Na garganta. Mas é bom, mano. Isso aqui realmente é pra tomar naqueles copinhos. Tu toma um pouquinho. Cara, perfeito. Eu tô com um copo de cozinha porque a gente não tem o costume de beber aqui. Inclusive, eu não bebo muito. Eu bebo bem pouco esses tipos de... Diferentes de bebida. E a Dom Luiz mandou pra gente... Cara, o meu feedback, sinceramente, é que eu... Óbvio que eu gostei. Eu tô tomando aqui, né? Eu gostei, obviamente. Eu não enchi um copo, né? Porque é uma bebida alcoólica. Como vocês sabem, uma bebida alcoólica não tem que ser saboreada e bebida com mano. Aqui, ó. Muita consciência, tá, gente? Então, na hora de beber, não dirija, não faça besteira. E sempre um pouquinho, né, mano? Porque a gente tem que saborear o negócio. Então, obrigado, Dom Luiz, por ter me mandado Dulce de Leite Cream. Vou mostrar o sitezinho deles tão curto. Galera, tô no site da Dom Luiz aqui, mano. Isso tem muita coisa. Pelo amor de Deus. Lembrando, esse aqui, então, é o coquetel alcoólico Dom Luiz Dulce de Leite Cream 750ml, mano. Ele tem um teor alcoólico de 13%, né? Coquetel alcoólico brasileiro since 2016, ó. Mano, muito bonito a embalagem deles. Veio muito bem embalado também pelos correios. Informações aqui que eu vou ler pra vocês, ó, bonitamente. O Dom Luiz Cream é um coquetel alcoólico à base de doce de leite com aroma de fava de baunilha, resultando num produto único. Uma explosão de cremosidade e sabor pra quem sabe degustar a vida como ela é. Olha que coisa bonita. Ela pode ser degustada puro, on the rocks, com gelo... Hum, com gelo deve ficar bom, mano. E em drinks elaborados. A sua versatilidade permite combiná-la com vários destilados e harmonizá-la com diferentes receitas. Um leque de possibilidades se abre para novas experiências com Dom Luiz. Experimente. Características. Ingredientes. Água, álcool etílico, potável de origem agrícola, doce de leite, aroma de baunilha e corante caramelo. Cara, muito bom, véi. Não contém glúten, contém lactose. Como eu falei pra vocês, ó, evite o consumo excessivo de álcool. Beba com sabedoria. Maiores de 18 anos. É nóis. Mas enfim, pessoal, o site deles tem muita coisa legal, mano. Olha aí, ó. Apresentei isso aqui pra presente. Também é lindo, né, mano? Convém, eu não preciso ganhar isso aqui, ó, embaladinho. Temos aqui cupons de desconto, ó. Use o primeiro a 15 pra 15%, ganhe 10% no Pix. Você pode comprar uma, duas, quatro unidades. É assim, ó, esse copinho de shot que eu tava falando, mano. Ô, Dom Luiz, manda pra nós aí, mano. Olha que coisa maravilhinda, mano. É o símbolo deles aqui, ó. Simplesmente isso, beleza? Botando aqui não só esse, mano. Ele tem os copos, ó. Se é doce de leite, é Dom Luiz. Esse copo para drink café com Dom. Mano, lindamente demais. Esses copinhos, cara, shots. Caraca, mano. Eu achei simplesmente incrível. Como eu falei, tem os kits ainda. Dois, quatro, se eu não me engano aqui, é seis unidades, mano. Um frete grátis ainda. Pra você que não curte beber muito ou mesmo quer presentear os amigos pra experimentar um pouquinho da Dom Luiz, pra eles viciarem. Gente, eles inventaram um coquetel alcoólico de 50ml, mano. O The Duty Leite, né? Que é a marca registrada da Dom Luiz aqui que eu tô mostrando pra vocês. Então é pequenininho. Vocês podem tomar, então, tranquilamente aí. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, galera, muito obrigado a Dom Luiz por ter me mandado o The Duty Leite Cream deles, que é simplesmente maravilhindo e maravilhoso. Eu vou estar levando pro churrasco. Eu não sei se vai entrar nesse vídeo ou vou fazer um vídeo à parte do churrasco. Mas, enfim, eu quero que todo mundo prove isso aqui. Então eu vou estar levando lá, aproveitar que tá geladinho. Vou botar muito gelo. E é isso aí, gente. Lembrando, o site deles, o Instagram, tá tudo na descrição. Mais uma vez, obrigado. Me manda aqueles copinhos lá. É nóis. Valeu, falou e fui!